Fala, meu amigo instalador! Sou eu, Fábio Dutra, e o tema do vídeo é como é que você convence o cliente de que manutenção é importante para ele. E se o tema desse vídeo já te interessa, faz o seguinte, cara, se inscreve aqui no canal, tem mais de 350 vídeos que ajudam você, amigo instalador, a ter mais serviço, mais clientes, se diferenciar da sua concorrência e menos dor de cabeça. Roda a vinheta! Bom, a verdade é a seguinte, por que que, primeiro, por que que manutenção é importante para você, antes de falar do cliente, por que que é importante para você? Porque quando você fecha contrato de manutenção com pagamento mensal, você traz para o teu negócio uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que eu considero, que é a receita previsível ou previsibilidade. Fábio, que diabos é isso? Tudo bem. Receita previsível ou previsibilidade é você saber antecipadamente quanto o teu negócio vai fatorar mês a mês. Suponhamos que você saiba hoje quanto o seu negócio vai fatorar daqui a dois meses, três meses, quatro meses. Isso te dá tranquilidade para você tomar as melhores decisões para o teu negócio. Imagina você saber antes que lá no mês de setembro ou outubro, você vai fatorar X mil reais. Isso significa que todos os novos serviços que você vai fazer, já te dá mais tranquilidade. E aí você não precisa fechar qualquer serviço, nem qualquer cliente, nem qualquer máquina. Te ajuda você a escolher o melhor negócio para a tua empresa. Guarda isso aqui. Eu ensino muito isso para o instalador 10K, que é o instalador que fatura 10 mil reais todo mês. É o meu curso mais completo. Eu ensino isso para eles falando o seguinte, quando você diz sim para o cliente errado, você está dizendo não para o cliente certo. Quando você lota a tua agenda de serviços ruins, de clientes que te pagam pouco ou de clientes que só querem o mais barato, você não tem tempo de procurar, não tem tempo nem cabeça, nem mentalidade para procurar os melhores serviços, as melhores parcerias. Então, primeiro, contrato de manutenção é muito bom para você, para te trazer previsibilidade. Agora vamos mostrar por que é bom para o cliente. A questão é que os instaladores, na hora de fechar o contrato de manutenção, eles tentam fechar da maneira errada. Eles tentam falar coisas que não se conectam com o que o cliente pensa. Imagina que o cliente está tocando a vida dele normal. Ele não está lá procurando contrato de manutenção. Até mesmo porque ele pensa que contrato de manutenção é mais uma despesa para ele. Aí vem aquele cara que não sabe negociar, o instalador que não sabe negociar e fala assim, cliente, que tal a gente fechar um contrato com pagamento mensal de manutenção. E é bom para você, cara, porque eu vou estar sempre ali olhando a sua máquina e evita que você tome multa, evita que a máquina pare. Aí o cara, não, cara, obrigado, valeu. Qualquer coisa, se eu precisar, eu te chamo, tá? Aí você tenta argumentar ele, não. Amigo, eu não estou procurando isso agora. Quando eu precisar, eu te chamo. Por quê? Na cabeça dele, ele só vai chamar você quando a máquina der um problema. E, cara, não adianta você ficar aborrecido com o cliente porque ele pensa assim. Porque na hora que você foi conversar com ele, você falou em contrato, pagamento mensal, falou em evitar que a máquina pare. Aí, às vezes, o cara até fala, não, amigo, eu não estou nem usando ar-condicionado agora que está maior frio aqui na minha região. É ou não é? Agora, tá, o que então falar para o cliente? Olha só, o cliente está tocando a vida dele lá e aí recebe uma ligação. Ele não quer aumentar o custo dele, ainda mais nessa época do ano, ainda mais nesse momento que a gente vive. Ninguém quer aumentar a despesa. E se você oferece as vantagens para ele, os benefícios para ele? Então, anota aí. O que você deve falar? Vantagens e benefícios que o cliente vai ter fechando o serviço com você. Ele precisa sentir que ele está tendo muito benefício fechar com você. E que se ele não fechar com você, vai ser horrível para ele. Vai ser péssimo. Então, o que você deve falar? Opa, tudo bem? Aqui é Fábio Dutra, sou da empresa Dutra Climatização. A minha empresa é especializada em reduzir a conta de luz dos nossos clientes em 15%. Além disso, através do nosso serviço, a gente elimina vírus e bactérias, tirando todo o risco biológico das suas pessoas, da sua família ficarem doentes ou mesmo seus funcionários ficarem doentes. Já se deu conta de que talvez você esteja gastando dinheiro demais com café? Isso acontece porque seus funcionários estão com sono. E eles estão com sono porque não está sendo feita uma boa manutenção no ar-condicionado. O ar-condicionado, o ar está poluído, o ar está sujo, muitos ficam com gripe, com sinusite, com rinite, com sono e trabalham com baixa produtividade. Já viu funcionário trabalhando com baixa produtividade? O cara fica se arrastando até a hora de ir embora, depois vai embora e você, dono da empresa, tem que se virar nos 30 depois para poder pagar as contas. É ou não é? Então, o que eu quero te oferecer é de verdade uma economia para você. Entendeu bem? Uma economia. Além disso, além disso, através do nosso serviço, a gente evita que o seu ar-condicionado pare, que ele pingue, fique cheiro de mofo, que o coração da máquina, que é o compressor, que é a parte mais cara da máquina, que fica lá do lado de fora, que ele pare, que ele queime ou a placa queime. Tudo isso porque na nossa manutenção, no nosso serviço, a gente faz um checklist mensal de tudo que precisa ser acompanhado para que você não tenha dor de cabeça. E todo mês, ao invés de você ter conta de luz alta, ao invés de você ter custo alto, você tem um custo mais baixo. Que tal? Podemos fazer uma avaliação sem compromisso de como é que estão as suas máquinas? Eu te entrego um relatório? Veja bem, o que você fez aqui agora? Você mostrou para o cliente toda a vantagem, todo o benefício que ele vai ter. Ele não estava achando que ele tinha. E você ainda pode acrescentar alguns elementos, chamados elementos do medo. Você pode acrescentar os elementos do medo nessa conversa. De dizer que os vírus que matam, chamado legionela, tem matado 5 mil pessoas por ano no Brasil, que é muito perigoso. Que caso, isso depois, né? Caso tenha uma fiscalização ali, ele pode ter algum tipo de problema, se for o ambiente comercial, é claro. Se for uma residência, você não vai falar isso. Na residência, ao invés de você falar de multa ou coisa do tipo, você pode falar de proteger sua família, dormir melhor, não ter um susto na conta de luz, o ar-condicionado funcionar quando você mais precisar, aquele almoço de domingo em família, ou aquela reunião com os amigos. Afinal, as coisas estão voltando ao normal, o novo normal. As pessoas voltaram a se reunir. Entende? Ou seja, o que eu quero te dizer aqui? Na tua comunicação, na hora de se apresentar e vender, você tem que trazer argumentos que mostrem para o cliente que ele vai ter benefícios e vantagens contratando o teu serviço. E que se ele não contratar hoje, é ruim para ele. Quem perde é ele. Porque ele vai estar pagando mais na conta de luz. Ele vai estar respirando um ar poluído. Ele vai estar tendo uma máquina que pode parar, pingar, dar defeito, queimar a placa, queimar o compressor. E que contratando você, você toma conta disso tudo. Traz senso de urgência e importância para você. Mostrando que você é um especialista e você está preocupado com ele e não querendo tomar um dinheiro dele mensal. Entende? O que eu quero te dizer? Fale mais dos benefícios e vantagens para o cliente. Fale menos de característica. Fala menos assim de... Eu uso cobre, assim, assim, assado. Eu uso bomba de vaca. Eu uso manifold digital. Contrato com pagamento mensal. Evita falar dessas características. Mostra para o cliente mais a transformação que o teu serviço causa na vida dele, ou na empresa dele, ou na casa dele. Qual é a transformação? Entenda? Ele não quer, ele não acordou com vontade de contratar você. Mas ele entende que ele vai ter benefício se contratar você. Tudo isso na argumentação. E tudo isso você pode ajudar também se você colocar isso no seu site, nas suas redes sociais. É exatamente isso que eu ensino para os instaladores 10K. Os instaladores que faturam 10 mil reais por mês. Que é no teu site, nas tuas redes sociais, no Google Meu Negócio. Se toda essa comunicação tua tiver provado nas tuas redes sociais, através dos serviços que você faz, através de fotos, através de vídeos, amigo, bingo, você vai fechando um contrato atrás do outro. Quer uma dica? Dá uma olhada nos comércios. Os comércios têm grandes oportunidades. Os comércios com máquina de piso teto e cassete, que são serviços que pagam melhor do que splitinho highwall. Esses caras, eles estão agoniados com a conta até aqui de pagar. Se você chega oferecendo esse nível de solução com a estratégia que eu te ensinei aqui, você vai fechar um atrás do outro. E cara, quando você fechar vários contratinhos de pagamentos mensais com clientes aí da tua região, do teu bairro, do teu município, da tua cidade, e todo esse faturamento entrar na tua conta todo mês, você vai ver que você passa a jogar um outro jogo. O jogo da organização, do planejamento, da previsibilidade. Você não vai ficar mais agoniado pegando serviço em qualquer desesperado para pagar a conta. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo o teu like. Faz o seguinte, escreve como é na tua cidade aí. Escreve o que você tem feito para fechar contrato. Bota aqui nos comentários. Eu quero te ajudar e quero te responder. Um forte abraço. Vamos para cima. Rumo ao extraordinário. E chega de ganhar pouco. Um forte abraço.